Empresa promete falso emprego e dá golpe em candidatos. Encontrada a mulher que tinha desaparecido no aeroporto de São Paulo. Advogada com suspeita de embriaguez, atropela e mata em Belo Horizonte. Condenado no Mensalão, o ex-deputado Pedro Correia diz que Lula gerenciou corrupção na Petrobras. Para a ex-presidente, delação é mentirosa. No Rio, o ministro da Justiça pede punição exemplar aos responsáveis pelo estupro coletivo. Na reportagem especial, as irmãs que superaram o trauma dos abusos cometidos pelo próprio pai. Boa noite. Com mais de 11 milhões de desempregados no Brasil, a busca por um trabalho é constante. E uma empresa de São Paulo se aproveitou do desespero dessas pessoas para aplicar um golpe. A agência de emprego promete a tão sonhada vaga e cobra uma taxa para um curso. O candidato paga e depois descobre que foi enganado. Empregos fictícios Desempregados angustiados Desesperados por uma vaga de trabalho Um país de crise desse, as pessoas ainda roubam os outros. Você acha que isso é certo? Agora eu me sinto enganada e roubada. Esta jovem estava há quatro anos sem trabalho. Recebeu um telefonema para uma entrevista de emprego nesta agência. Era uma vaga de recepcionista executiva. Falou o salário, R$ 1.290. Falou que tinha benefícios, VR, alimentação, convênio médico. A candidata aceitou a vaga, mas havia uma exigência. Pagar R$ 380,00 por um curso de treinamento. Pelo que a mulher me explicou, a minha vaga estava garantida. Eu já ia começar numa quinta-feira. Ela assinou um contrato e fez o treinamento de um dia. Mas não conseguiu emprego. Não havia vaga nenhuma de trabalho. Na minha mente, eu pensei que eu estava assinando um contrato de trabalho. Eu estava assinando uma dívida. Desempregada há sete meses, esta outra vítima mostra o comprovante de pagamento. Disseram que ia me encaminhar e-mails com vagas de emprego. Agora é 100% garantida e até agora não me encaminharam. E eu fui vítima de um golpe. Com uma câmera escondida, constatamos a fraude. O teu nome é? O funcionário faz poucas exigências. E aí você veio para atuar em qual vaga? E apenas 40 segundos depois, já oferece uma vaga. Eu tenho para a Avenida Paulista, só que não é mercado, é empresa multinacional. Eles estão contratando para monitoramento de câmeras. O salário é de R$ 1.400, mais plano de saúde, vale transporte e refeição. Mas junto, uma proposta ilegal. Exige que o candidato pague por um treinamento na agência com a promessa de emprego garantido. Só que é garantido mesmo? Aqui tudo é feito em documento. Por isso que uma via desse documento você vai levar embora com você. Desempregado você não vai ficar porque a gente tem um contrato. É um contrato assinado pelo diretor da empresa por você. A empresa exige o pagamento no ato. A maquininha, quando você passa o cartão, é do sindicato trabalhista. Então a fatura do cartão só vem para daqui a 40 dias. E então é isso que... Daqui a 40 dias você já tem o salário. Muitas vítimas já registraram boletim de ocorrência, mas a direção da empresa parece não se incomodar. Esse mesmo golpe já é aplicado há mais de dois anos. Sempre da mesma maneira. Há crime de estelionato e também contra o consumidor. A pena pode chegar a cinco anos de cadeia, além de multa. Nós voltamos à empresa nesta tarde. Só que eu não paguei, eu não paguei porque tem uma colega minha que fez e ela está tentando receber até hoje, ela não conseguiu receber o dinheiro. O funcionário nega que a oportunidade de emprego esteja assegurada. Prometer a vaga eu não garanto. Eu garanto que eu vou encaminhar a pessoa. Por quê? Eu não tenho como garantir que ela vai ficar na empresa. Eu tenho como garantir que eu vou fazer o encaminhamento. Agora a vaga eu 100% garantia. A polícia já instaurou o inquérito e vai ouvir as vítimas. Depois da repercussão do caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça anunciou um plano de combate à violência contra a mulher. A polícia aguarda novas provas para pedir a prisão dos homens suspeitos do crime. A adolescente de 16 anos voltou a prestar depoimento. A polícia quer saber mais detalhes do estupro coletivo. Hoje ela usou a mesma ferramenta que divulgou o crime para agradecer as mensagens de apoio. Em uma rede social, a jovem lamentou a dor da impunidade. Até agora foram identificados quatro homens que teriam participado da violência sexual. Entre eles, Rafael Assis, de 41 anos, que aparece em uma foto ao lado da jovem. E Lucas Perdomo, de 20 anos, jogador do Boa Vista, clube de futebol da primeira divisão do Rio, que seria namorado da adolescente e a teria levado para a comunidade da Zona Oeste. O chefe de polícia do Rio se mostrou indignado com o caso. Mas ainda não pediu a prisão dos envolvidos. Ele aguarda mais provas para não dar chance aos criminosos. Não há condenação judicial com base em postagem da internet. Elas são feitas com base nas investigações que são conduzidas no inquérito policial. O governador em exercício Francisco Dornelles determinou prioridade máxima nas investigações. É mais um caso de violência no Rio que ganha repercussão internacional. Para esta advogada, representante das Nações Unidas no país, a banalização do crime de estupro é resultado da falta da valorização da mulher na sociedade. Nós mulheres não merecemos esse desrespeito, porque o que foi feito com essa menina atingiu a todas nós. Atendendo ao pedido do presidente em exercício, o ministro da Justiça veio até o Rio e se reuniu com o secretário de Segurança Pública. Alexandre Moraes colocou a Polícia Federal à disposição para auxiliar na apuração do crime e anunciou a criação de um Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. É um atentado contra a civilização pela bestialidade, pela agressividade do crime praticado, pela arrogância, de impunidade daqueles que gravam e colocam o crime praticado na rede. Nós não vamos absolutamente permitir que um fato dessa natureza fique impune. No final da tarde, um ato público de repúdio ao estupro coletivo tomou as escadarias da Assembleia Legislativa. Os manifestantes levaram cartazes e pediram basta a violência contra a mulher. O jogador de futebol, Lucas Perdomo, suspeito de participar do estupro coletivo, prestou depoimento. O atleta do Boa Vista, do Rio de Janeiro, negou participação e disse que só esteve com a vítima 48 horas antes do crime. E no Piauí, a justiça mandou soltar quatro adolescentes também suspeitos de participar de um estupro coletivo. O crime aconteceu há uma semana. A vítima, uma jovem de 17 anos, foi encontrada em coma alcoólico e amordaçada com a própria roupa. Na sentença, o juiz afirma que os adolescentes têm bons antecedentes e que a decisão de soltá-los não prejudica a investigação. Fim da agonia para uma família do Espírito Santo. A médica que estava desaparecida desde quarta-feira foi encontrada numa estação de trem na Grande São Paulo. Durante dois dias, ela andou por vários lugares sem conseguir pedir ajuda. Elisa Cremasco foi encontrada nesta estação de trem que fica em Caieiras, na Grande São Paulo. Local distante 50 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, de onde ela desapareceu na quarta-feira. Quem a reconheceu foi uma passageira. A passageira a abordou, perguntando se ela era médica. E ela falou que sim e começou a contar toda a sua história. Elisa desapareceu depois de chegar da Itália com uma amiga. As câmeras mostram que depois de se perder da companheira de viagem, a médica circulou sozinha pelos terminais. Segundo a polícia, Elisa saiu do aeroporto e pegou um táxi até a Avenida Paulista. Depois seguiu primeiro para este hotel e depois para este outro, na Zona Sul. Segundo os funcionários do hotel, a médica chegou aqui de madrugada, de táxi, por volta das duas horas da manhã. Elisa chegou a pedir um quarto. Mas como ela não tinha dinheiro, o recepcionista da noite permitiu apenas que ela dormisse aqui neste sofá. Por volta de sete horas da manhã, mais ou menos, ela se levantou e saiu sem falar com ninguém. Ela estava meio assim, desorientada, sabe? Não parecia estar no estado normal, não. As câmeras do hotel registraram a chegada, a permanência e a saída dela. A médica ainda foi vista caminhando por esta estação de metrô na Zona Norte, já na noite de ontem. Desde que deixou o aeroporto, Elisa rodou quase 100 quilômetros, só com a roupa do corpo, o passaporte e pouco dinheiro. A família acredita que ela tenha tido um problema de memória. Para mim, ela perguntou, o que você veio fazer aqui? De forma que mostra que ela estava perdida realmente. Ela não tinha noção da dimensão da coisa. A questão de ela se restabelecer agora, ser reidratada, ser alimentada e a gente tem confiança nisso até para poder levá-la de volta para a Vitória, que é onde ela mora. A nova novela da Record, Escrava Mãe, vai mostrar o Brasil do século XIX. Um país que dependia principalmente do comércio nos portos. O cenário à beira-mar ganhou vida numa fazenda no interior de São Paulo. Quem mostra essa transformação é a repórter Daísa Bellini. A fazenda onde as cenas externas de Escrava Mãe foram gravadas fica a 300 quilômetros do mar. Mas o lugar virou um porto, com navios ao fundo. E peixes nas barracas. Com os nossos avanços tecnológicos, com a nossa equipe de efeito especial, quando essa crua, que tem quase 20 metros de altura, revelar o mar lá atrás, a gente vai ver navios, velas e uma tempestade que se anuncia. Essa fazenda já foi usada como cenário para a novela Escrava Isaura. E agora, cenas importantes de Escrava Mãe estão sendo rodadas aqui. Mais de 100 pessoas estão envolvidas nas gravações de hoje. Para alguns figurantes, esse é um mundo novo. Achei bacana, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado uma situação dessa. Todos estão aqui com o mesmo propósito. Voltar para o ano de 1840. Mercadorias, carros de boi, guindastes que carregam sacos de farinha para os barcos. O comércio no cais é forte. E para tudo funcionar, entra em cena a Bárbara, a assistente de direção. E ela grita. Anda, 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 vai! Controlar, fazer todas as pessoas aqui andarem e funcionar tudo. A gente dá vida a esse porto que a gente está criando. E tem que ser tudo no cogó. Tudo no cogó. O figurino impecável também ajuda o ator a dar vida ao personagem, que será o vilão da novela. Estou muito impressionado, porque a riqueza dos detalhes que estão sendo criados é muito grande, sabe? O elenco todo afinadíssimo. Você vê todo mundo dentro dos seus personagens fazendo o seu melhor. A qualidade do que está sendo imprimido é muito bacana, é muito bacana. E eu tenho certeza que essa novela vai ser lindíssima. E as pessoas vão se interessar muito pela história. A nova novela da Record faz parte de uma história conhecida pelo público. Isso porque Juliana é a mãe da escrava Isaura. Quem se apaixonou por uma das novelas mais populares da televisão mundial? Então, Isaura, está pronta para o castigo ou vai mudar de ideia? Estou pronta. Vai torcer agora pela mãe de Isaura. Volta aqui, Juliana! E saber como a saga dessa família começou. Acho que parecem durar uma eternidade. Na próxima terça-feira, dia 31, estreia a novela Escrava-Mãe. Você não pode perder. Então, anota aí, Escrava-Mãe, que conta a história dos antepassados da escrava Isaura. Começa na próxima terça-feira, às sete e meia da noite. A presidente afastada, Dilma Rousseff, passa o feriado em Porto Alegre. Hoje pela manhã, como de costume, ela passeou de bicicleta na ciclovia que margeia o rio Guaíba. Dilma deve retornar à Brasília na segunda-feira. Desde que foi afastada, no dia 12 de maio, é a segunda vez que a presidente vai a Porto Alegre visitar a família. O ex-deputado do PP, Pedro Corrêa, que cumpre pena por envolvimento no Mensalão, acusa o ex-presidente Lula de gerenciar o esquema de desvios na Petrobras. Corrêa colabora com os investigadores da Lava Jato há cerca de um ano. Na delação, cita nos depoimentos o envolvimento dos principais líderes do PMDB. Os depoimentos do ex-deputado Pedro Corrêa aos procuradores da Lava Jato trazem as acusações mais graves e diretas contra o ex-presidente Lula até aqui. O ex-parlamentar cumpria pena por corrupção passiva no Mensalão quando voltou a ser condenado em 2015 pelo Supremo a mais de 20 anos de prisão por participação no esquema de desvios da Petrobras. Ao longo de quase um ano, ele deu centenas de depoimentos sob delação premiada detalhando o papel de cada um no golpe. Segundo a revista Veja, Corrêa declarou aos procuradores que Lula gerenciou pessoalmente o esquema de corrupção na Petrobras, da indicação de diretores corruptos da estatal à divisão do dinheiro desviado entre os políticos e os partidos. Disse também que foi o próprio petista quem exigiu do então presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, hoje falecido, que Paulo Roberto Costa, operador do esquema, fosse indicado para a diretoria de abastecimento da empresa. Segundo Corrêa, Lula teria dito, Quero que você diga aos conselheiros que nomeei que se o doutor Paulo Roberto não estiver nomeado daqui a uma semana, eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei. Lembrado por Dutra de que a mudança brusca ia contra a tradição da empresa, Lula teria dito, segundo Corrêa, Se fôssemos pensar na tradição da Petrobras, nem você era presidente, nem eu era presidente da República. O jornal da Record teve acesso a parte dos depoimentos do ex-deputado, que relata a disputa entre as bancadas do PP e do PMDB pelo dinheiro desviado da Petrobras. Diante da reclamação, Lula teria enquadrado os parlamentares do Partido Progressista e declarado que eles estavam com as burras cheias de dinheiro e que a diretoria era muito grande e tinha de atender os outros partidos, pois o orçamento era muito grande e a diretoria era capaz de atender a todo mundo. O acordo de delação premiada de Pedro Corrêa ainda não foi homologado aqui pelo Supremo. Nos depoimentos, ele também relata aos procuradores que os partidos fizeram uma espécie de acerto para repartir o dinheiro desviado da Petrobras. As declarações comprometem os principais caciques do PMDB, que teriam exigido 18 milhões de dólares para manter o apoio político para a permanência de Paulo Roberto Costa e de Nestor Cerveró na direção da empresa. Segundo Veja, Corrêa declara que nesta negociação, o valor efetivamente pago foi de 6 milhões de dólares e Renan Calheiros participou da negociação e do recebimento da propina. Entre os PMDBistas citados pelo ex-deputado estão o hoje ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que teria recebido parte dos valores, Eduardo Cunha, como tendo recebido parte do pagamento de 6 milhões de dólares, e ainda Edson Lobão, que teria participação nos contratos com grandes empreiteiras. Por meio de nota divulgada pelo Instituto Lula, o ex-presidente declara que Pedro Corrêa, para escapar da pena de 20 anos de prisão, aceitou negociar com o Ministério Público uma narrativa falsa, inventando até mesmo diálogos que teriam ocorrido há 12 anos. A nota chama os depoimentos de farsa repugnante e ressalta que, após dois anos de investigação, a Lava Jato não encontrou nenhuma prova ou sequer indício de participação de Lula nos desvios da Petrobras. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que nunca se reuniu com o Pedro Corrêa, que não é pessoa de suas relações e que as doações de campanha foram legais e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, afirmou que a citação do nome dele é absurda, mentirosa e irresponsável. O senador Romero Juca informou que não tem relação com Paulo Roberto Costa nem com a Petrobras e que as informações sobre o processo já foram apresentadas à Procuradoria-Geral da República. O Partido Progressista afirmou que não admite a prática de atos ilícitos e que confia no trabalho da Justiça. O advogado do ex-ministro e senador Edson Lobão disse que as acusações contra o seu cliente não têm qualquer validade e que o ex-deputado Pedro Corrêa desmoraliza os acordos de delação. Já o deputado afastado Eduardo Cunha disse que desconhece a delação e que nunca teve qualquer relacionamento com Pedro Corrêa. A seguir, proibida a venda de mariscos por causa da maré vermelha. E ainda hoje, como uma família superou o trauma da violência doméstica. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que 23 atletas que participaram dos Jogos de Londres testaram positivo em exames antidoping. São atletas de cinco modalidades esportivas e de seis nacionalidades diferentes. As amostras foram analisadas com novos métodos científicos. Na semana passada, 31 atletas das Olimpíadas de Pequim, em 2008, também foram pegos no antidoping. Os nomes dos atletas não foram divulgados e todos podem ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio. A seguir, o ator Johnny Depp é acusado de agredir a mulher. E o drama das irmãs violentadas pelo próprio pai. Juntas, elas superaram o trauma da infância. Santa Catarina proíbe a venda de mariscos por causa da intoxicação da maré vermelha. O Estado produz 90% das ostras e mexilhões consumidos no Brasil. São 40 fazendas marinhas espalhadas pelo litoral catarinense. Testes em laboratório detectaram em quatro pontos a presença de toxinas produzidas por algas que contaminam os mariscos. O fenômeno é conhecido como maré vermelha. Acontece quando as algas, em alta concentração, liberam clorofila, que provoca uma mancha escura no mar. Na última década, é a terceira vez que essa toxina prejudica a maricultura catarinense. O consumo de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões intoxicados provoca diarreia, vômito e dores abdominais. Por isso, a Secretaria de Agricultura e Pesca proibiu a comercialização de ostras e outros mariscos no Estado. E quando o produto está no mercado, ele é seguro para o consumo, porque os nossos laboratórios interditam e desinterditam na medida em que ocorrem fenômenos dessa natureza, que nós não temos controle sobre o fenômeno. Para os maricultores, a decisão foi precipitada. Não há justificativa para inferir que todos os moluscos estejam com problemas de contaminação de maré vermelha em todo o litoral de Santa Catarina. As áreas de cultivo só vão ser liberadas depois que os testes derem negativo. A maricultura movimenta mais de 70 milhões de reais em Santa Catarina. A cada 11 minutos, acontece um estupro no país. Um dado alarmante que pode reduzir se o agressor for denunciado. A repórter Claysla Garcia conta a história de uma família que já sofreu esse tipo de agressão e superou a dor. Sempre que a agenda permite, a saudade bate e é assim. A família de Marineuza se reúne. O que vocês gostam de fazer juntas? Comer. Olhando assim, nem parece que a infância em fazendas do interior do Paraná foi marcada por capítulos tão dolorosos. Quando eu tinha 10 anos, foi quando eu pensei em me matar. Ali, eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que eu não ia sobreviver. A agressividade do pai roubou a melhor parte da vida de criança. Enquanto tinha minha mãe, eu achava que ainda tinha uma válvula de escape, sabe? Eu podia me escapar com ela. Mesmo ela sendo frágil também, porque ela apanhava muito dele. Era muita violência? Era muita, muita violência. Ele batia muito e era com facão, com uma bainha de facão. Tanto é que um dia, ele dormindo, eu pensei em pegar o facão e cortar o pescoço dele. Todas as filhas foram abusadas pelo pai quando tinham entre 6 e 10 anos de idade. Ele escolhia os lugares mais distantes que tinha, as fazendas, as chacras, muito distantes, onde você não conseguia pedir socorro. A mãe faleceu no parto do irmão caçula. Mesmo assim, a rotina de maus tratos e todo tipo de violência não mudou. Quando minha mãe faleceu, meu pai já me deu para um casal de senhor lá, que ele nem sabia quem era. E aí separou eu delas. Isso para mim foi muito triste. É muito grave, né? O pai acabava dando para conhecidos ou pessoas interessadas os filhos, pedia o dinheiro em troca, ou seja, ele vendia a criança e depois de um certo tempo ele ia atrás para chantagear a família que adotava. Foi o que aconteceu com o bebê que sobreviveu ao parto da mãe. Foi dado ainda recém-nascido. Os abusos extremos levaram Marineuza a denunciar o próprio pai. A família ficaria, então, ainda mais dividida. Eu tinha um sentimento de culpa por ter tirado elas, né? Eu falei, vou separar todo mundo. A gente se separou. E aí a gente não conseguiu ficar juntas. Não tinha como ficar todo mundo junto. E aí cada um foi para um canto. Eu sentia esse remorso, não por ter denunciado ele, mas por ter separado a gente. Mas o tempo e a persistência foram juntando de novo a família numerosa. O último a ser localizado foi o irmão caçula, Reginaldo. O encontro, emocionante, há seis anos, está registrado nessa foto. Eu parecia que eu estava buscando meu filho, porque eu nunca esquecia. A história de dor e sofrimento no caso da Marineuza não serviu de desestímulo. Pelo contrário, só aumentou o desejo de ter uma família de verdade. E como exemplo, começa em casa, pais, filhos, netos e irmãos se uniram para trabalhar pesado num mesmo objetivo. O restaurante começou pequenininho, com apenas três refeições servidas na lavanderia de casa. Mas com todo mundo assim, no batente, o negócio cresceu. E hoje são quase 300 refeições por dia. Juntos, conseguiram não só aumentar o patrimônio, mas muito mais. Conseguiram uma família daquelas. Douglas, o filho mais velho, cursa engenharia. Mesmo assim, se desdobra para ajudar os pais. Se eu vejo o exemplo da minha mãe, por exemplo, de superação, de tudo que ela sofreu, e mesmo assim ela correr atrás dos sonhos dela, é gratificante demais. Mas eu vejo isso como uma motivação para mim. União, amizade, esse poder contar, né? Porque de fato é uma família que a gente pode contar. Eu venci. Porque o histórico de vida é para você ser estragado, né? Então eu fiz outra escolha. Eu quis ser diferente, eu quis fazer diferente. E ver os meus filhos, porque assim, eu amo os meus filhos. Falar deles é emocionante. A polícia de São Paulo procura um menino de 3 anos que foi levado pela mãe biológica. A família, que tem a guarda provisória da criança, está desesperada com a falta de notícias. Nas ruas, no comércio, em todo lugar por onde passa, o casal distribui cartazes com a foto do filho, de 3 anos. É uma busca desesperada por ajuda. A família tem a guarda provisória do menino desde que ele tinha 4 meses de idade. Esta mulher que aparece no vídeo com ele no colo é a mãe biológica, Estela Medeiros. Ela tinha autorização da justiça para visitar a criança, mas não podia se distanciar mais de 1 quilômetro de casa. Na última visita, há 3 dias, ela desapareceu com o menino. No dia que ela levou ele, ele segurou bastante na minha brusa e falava, Mãe, eu não quero ir. E mesmo assim, ele foi. Ela levou ele até descalça, porque ele não queria ir, ele não queria pôr sapato, porque ele não queria ir. Logo que pegou a criança, Estela foi para a rodoviária. A suspeita é que ela tenha fugido com o filho para Minas Gerais. Agora ela é procurada pela polícia civil e pode ser presa. A audiência que vai definir o futuro da criança está marcada para a próxima segunda-feira. E segundo esta especialista em Direito da Família, o fato da mãe biológica ter descumprido uma medida judicial pode favorecer a família adotiva com a guarda definitiva do menino. Essa mãe biológica não poderia ter feito isso ao meu prazer dela. Eu fecho o meu olho, eu ouço ele falando, mamãe, eu te amo. E eu só queria saber onde que o meu filho está. Uma advogada com sinais de embriaguez atropelou duas pessoas em cima da calçada em Belo Horizonte. Uma delas morreu e a outra continua internada. As imagens feitas com o celular mostram uma das vítimas recebendo os primeiros socorros. Não é possível ver a outra mulher atropelada. Ela está debaixo do veículo e foi retirada pelos bombeiros. A gente foi lá, o meu auxiliar de bordo foi lá e desligou a ignição e veio mais alguns policiais apaisando e outras pessoas e ajudamos. A gente tirou o carro de cima dela. As duas mulheres foram trazidas para o pronto-socorro. Maria da Paz Monteiro Gomes, de 48 anos, está internada. O estado de saúde dela é estável. Já outra vítima, que não foi identificada, não resistiu e morreu aqui no hospital. A motorista Shirlaine Maria Salgado, de 33 anos, foi atendida no local. Ela não fez o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, confessou que voltava de uma festa onde tinha bebido e apresentava sinais de embriaguez. Ela está visivelmente com a capacidade psicomotora alterada. No carro foram encontrados um copo com bebida, uma lata de energético e tampinhas de cerveja. A advogada foi presa em flagrante. Na delegacia, foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Um jovem de 17 anos morreu atingido por uma pedra atirada por criminosos na rodovia dos imigrantes em São Paulo. Ao menos seis carros foram atacados quando desciam a serra rumo ao litoral. Pedras enormes e troncos de árvore no meio da estrada. Esses foram os obstáculos que motoristas encontraram pela frente. Vladimir foi uma das vítimas. Quando diminuiu a velocidade, os criminosos arremessaram uma pedra no parabrisa. Os assaltantes estavam todos armados com ferro a mais de 20 e a gente ficou apavorado. Pelo menos seis carros foram danificados. Nesse veículo, viajavam quatro pessoas. Um adolescente de 17 anos, que estava no banco do passageiro, foi atingido na cabeça por uma pedra de cerca de 20 quilos. Reinaldo Lima de Souza Júnior morreu no hospital. Ele passaria o restante do feriado na casa da tia, em Santos. Ele sempre vinha em horários pela manhã. Ontem, não sei por que, resolveu vir à noite. Aí teve essa fatalidade, essa brutalidade. O arrastão aconteceu bem aqui, exatamente onde acaba o muro, de três metros de altura, construído para evitar assaltos nesse trecho da rodovia, mas que serviu de abrigo para os criminosos. Eles se escondiam ali atrás e, quando os carros se aproximavam, atacavam. Paulo estava com a filha de quatro anos no carro. Ele conseguiu escapar. Depois do susto, viu uma marca de tiro na lataria. Eu achei um pedaço na estrada que eu consegui passar, eu acelerei e, felizmente, consegui passar, informei a polícia. Os bandidos fugiram para essa comunidade, que fica à beira da rodovia. Ninguém foi preso. Os roubos no sistema Anchieta Imigrantes são comuns. No último feriado, em abril, uma mulher que voltava para São Paulo também morreu durante uma tentativa de assalto. Um detento escapou da cadeia em Belém com a ajuda de um colega. A fuga foi gravada por outro preso. Um dos presos ajuda o fugitivo a subir na guarita e pular o muro da prisão. De acordo com a Secretaria de Administração Pretenciária, o homem foi recapturado e os presos que gravaram a cena cumprem medida disciplinar. O sol do outono deixou as praias do Rio de Janeiro lotadas nesta sexta-feira. Quem conseguiu emendar os quatro dias de folga comemorou. Até porque outro feriado, igual a esse, só daqui a seis meses. O sol apareceu e a curtição à beira-mar na sexta-feira útil, pós-feriado, trouxe muita gente às praias cariocas. E o turista que trocou o escritório pela areia aproveitou o dia, mas não perdeu o senso crítico. Se a gente for fazer algumas comparações com países mais envolvidos, como Estados Unidos ou mesmo Europa, a gente tem um nível de feriado extremamente elevado. Um esquadro seria de bom tamanho, né? Será? Mas sempre a gente quer mais. Rio de Janeiro, quantas vezes a gente puder voltar, a gente volta. Então, é bom aproveitar, já que o próximo e último feriadão do ano é só daqui a seis meses. Cai numa terça-feira, dia 15 de novembro. Até lá, quem pode se esbalda. Pergunto ao casal americano se prefere o calendário de feriados dos Estados Unidos ou do Brasil. E a resposta é o do Rio, claro. De acordo com a previsão, o sol deve continuar brincando de se esconder entre as nuvens no sábado do feriado prolongado. Mas a temperatura média vai ficar em torno de 25 graus. O que quer dizer que é um sábado de praia? Bom, pelo menos para quem não se importa, com aquele ventinho típico de outono. Não é o caso do Matheus. Ele saiu de Recife com uma temperatura de 35 graus. Para você, está com cara de praia ou não? Não, está bem frio assim. Você não iria para a praia com esse tempo? Não, até que eu estou andando de calça ainda mais. Temporais com risco de ventania e granizo em parte do centro-sul do país. Um ciclone extra-tropical provoca chuva forte do Rio Grande do Sul até parte do centro-oeste e do estado de São Paulo. Tempestades também no extremo norte. Pancadas isoladas no litoral nordestino e entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O sábado será de sol entre Rondônia e o Nordeste. Em Salvador, chove e faz 29 graus. Em Florianópolis, máxima de 21. Em São Paulo, a chuva ganha força no domingo. No sábado, as pancadas serão isoladas com máxima de 23 graus. Em Brasília, o tempo fica firme e a temperatura chega aos 29 graus no sábado. Fim de semana quente em Natal. A máxima é de 31 graus no sábado e também no domingo. No Rio de Janeiro, um policial foi morto na frente da mulher em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dois homens numa moto abordaram o casal na saída de um bar. O policial reagiu. Só este ano, 39 policiais já morreram no Rio. Susto numa área rural de Goianá, interior de Minas. O piloto de uma aeronave de pequeno porte fez um pouso de emergência depois de identificar uma pane elétrica. Ele foi socorrido e está fora de perigo. Pelo menos oito crianças indígenas já morreram vítimas da gripe H1N1 em Altamira, no Pará. E há outros 120 índios com suspeita da doença. O aumento no número de casos fez o Ministério Público Federal recomendar a abertura de um hospital construído pela Hidroelétrica de Belo Monte, na região. O prédio está pronto, mas ainda não entrou em funcionamento. Um avião de pequeno porte caiu no Rio Hudson, em Nova Iorque. A correspondente Raquel Vargas está no local e tem as informações. Boa noite, Raquel. Boa noite, Celso. Boa noite, Janine. Olha, o acidente aconteceu há pouco, mas já mobiliza equipes da polícia e da marinha americana. As autoridades confirmaram que a aeronave é de modelo da Segunda Guerra Mundial. O avião decolou de Long Island junto com outras duas aeronaves e caiu no Rio Hudson, que corta o estado de Nova Iorque. Ele participaria de um show aéreo neste fim de semana. Pelo menos um sobrevivente foi visto nadando no rio e agora há pouco a polícia acaba de resgatar também uma pessoa com ferimentos leves. Mas ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo. De Nova Iorque, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel. No Japão, líderes dos sete países mais industrializados do mundo assumiram compromissos para o crescimento da economia global. O encontro, no entanto, ficou em segundo plano com a visita histórica do presidente Barack Obama a Hiroshima. Um dia, nações inimigas, as bandeiras de Estados Unidos e Japão tremularam juntas hoje. No Memorial da Paz, Barack Obama e o premier japonês depositaram flores em homenagem às vítimas da bomba atômica. Como esperado, o pedido de desculpas não foi feito, mas Obama afirmou. Temos a responsabilidade de olhar nos olhos da história e nos perguntar o que podemos fazer para que esse sofrimento não aconteça de novo. Barack Obama reforçou o discurso anti-armas nucleares e disse que os países que possuem arsenais, como os Estados Unidos, devem lutar por um mundo sem a ameaça atômica. Ao final do evento, Obama cumprimentou os sobreviventes, que se emocionaram. A visita do primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício, a cidade onde mais de 140 mil pessoas morreram vítimas do bombardeio nuclear, dividiu opiniões. É uma mensagem de paz, disse essa japonesa. Já este sobrevivente questionou a demora de mais de 70 anos para a visita de um governante americano. Um caso de violência doméstica ganhou destaque na imprensa americana. O ator Johnny Depp é acusado de agredir a mulher, a atriz Amber Heard. Diante das câmeras, durante 15 meses, parecia uma história de amor. Mas agora, no tribunal, a trama se revela diferente. Amber Heard, de 30 anos, acusa o marido Johnny Depp, de 52, de agredi-la no rosto com o celular. As marcas da violência sofrida no sábado passado ainda estão visíveis e foram registradas em fotos e anexadas ao processo hoje. O astro de Hollywood teria tentado evitar um escândalo e oferecido dinheiro à esposa para não denunciar o caso à polícia. Ela preferiu o divórcio e o processo de separação já está na justiça americana. Agora, a atriz quer garantir que o marido não se aproxime dela. Uma ordem temporária obriga o ator de Os Piratas do Caribe a manter 100 metros de distância. Em Portugal, Johnny Depp não comentou o assunto. Mas uma nota emitida pela equipe dele trata a história como falsa e mentirosa. Já segundo amigos de Amber, esse teria sido apenas um dos vários episódios de violência doméstica do ator contra a mulher. Eleições americanas. Mais um comício de Donald Trump é marcado por confronto e confusão nos Estados Unidos. Os moradores de San Diego já tinham avisado que iam para as ruas. A região concentra latinos, vítimas constantes das críticas do bilionário. No local, houve empurra e empurra entre grupos Pó, Pró e Contra Donald Trump. A polícia usou spray de pimenta para tentar conter a multidão. Pelo menos três pessoas foram detidas. Do lado de dentro do centro de convenções, o pré-candidato republicano ironizou a confusão e disse que ama os manifestantes. Donald Trump está muito próximo de se tornar o candidato republicano na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Mas não é de hoje que o milionário sonha alto. O Jornal da Record foi conhecer uma das mansões onde Donald Trump já morou. A reportagem é de Heloisa Villela. Greenwich, no estado de Connecticut, é sede de fundos de investimento e refúgio de milionários americanos e estrangeiros. A cidade é dominada por casas protegidas pela vegetação e condomínios de luxo, como este, onde encontramos a corretora Tamar Lurie. Ela conhece brasileiros que vivem aqui, mas ainda não encontrou nenhum que esteja interessado na mansão que tenta vender. Uma casa que já foi propriedade do bilionário e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda jovem, no primeiro casamento, ele mantinha o lugar de veraneio a 45 minutos de Manhattan. Quando se separou, a casa ficou com a ex, Ivana, e foi vendida, há 18 anos, por 16 milhões de dólares. Agora está no mercado por 45, ou seja, quase 160 milhões de reais. No hall de entrada, o vão tem a altura de três andares. Só o vaso já é mais alto do que eu. Mas isso não é difícil, brinca a corretora. Fácil mesmo é se perder aqui dentro. Tamar não mostra os quartos, mas apresenta a sala de estar, a biblioteca onde Trump costumava ler os jornais e a sala de jantar para 18 pessoas. A casa de hóspedes anexa tem até piscina aquecida, mas a corretora destaca a vista. O terreno ocupa a ponta de uma península. É cercado de água, o que garante privacidade e acesso exclusivo ao oceano. Essa primeira mansão de Donald Trump tem 13 quartos. Modesta, se comparado ao complexo que ele ocupa hoje na Flórida, com seus 33 quartos. Trump quer mais. Ele está de olho em uma outra casa, também branca, que tem apenas dois banheiros mais do que o palacete dele na Flórida. Hoje, em Mar-a-Lago, Trump conta com 126 cômodos, 58 quartos. Perde por muito pouco para a Casa Branca, mas o empreiteiro das Torres de Manhattan não está atrás de espaço. Ele quer o poder e o prestígio que o dinheiro não compra e apenas o voto garante. O Jornal da Record de hoje termina aqui. O conteúdo desta edição está disponível no R7 Play. Fique agora com o Super Tela e o filme A Múmia. Boa noite para você e até domingo. Boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite e um ótimo final de semana.